O prefeito Edson Kersten participou da abertura do 10º Congresso Internacional do Evangelismo na Praça 29 de Julho. O evento reúne os membros de igrejas Assembleias de Deus de Paranaguá e recebe fiéis de outros estados e países. O evento ocorreu de 6 a 12 de outubro. O Congresso da magnitude de começo que está se iniciando acaba repercutindo, sob o ponto de vista econômico, social, com uma movimentação de grande número de pessoas. E isso acaba gerando oportunidades de emprego, gerando renda, movimentação econômica do nosso município. E esse é um dos propósitos que a nossa prefeitura tem no sentido de facilitar e fortalecer cada vez mais esse relacionamento com os evangélicos. O pastor José Alves da Silva, presidente da Assembleia e coordenador do Congresso, destacou o apoio da prefeitura na realização do evento. Aguardamos que vai servir de bênçãos para a nossa cidade. Esse é o 10º Congresso e nesse 10º Congresso o que esperamos é que a nossa cidade veja realmente o trabalho, não somente dos evangélicos, mas aquilo que a prefeitura realmente tem feito, dando apoio para esse evento. Inclusive a Funtur tem nos ajudado muito e nós louvamos a Deus por isso, agradecemos as autoridades constituídas, o prefeito Edson que tem assim aberto os braços como outros também. E isso nos leva cada dia mais a abraçar o evento e fazer que ele seja progressivo e seja realmente um evento que traga benefícios para a cidade de Paranaguá. Legenda Adriana Zanotto